Olá, meus amores, meus queridos aqui do canal Artes da Mari, gente, olha que arte mais deliciosa que eu vou ensinar pra vocês hoje. Essa linda capa de almofada com boneco de neve, olha, pra ir preparando aí a casa pro Natal, olha, com zíper, ó, que você pode tirar, ó, tá com a minha almofada lá do sofá, ó. Eu só vou colocar a capa e vai ficar linda a casa pro Natal, ó, bora lá, ó, pro passo a passo, ó, dessa belezura de hoje. Lembrando que se você não é inscrito no canal Artes da Mari, se inscreva, ajude o canal a crescer, tá bom? Bora lá, ó, pro passo a passo, ó, dessa belezura de hoje. Bora lá, meus amores, pás medidas dos materiais, tá, que a gente vai usar pra fazer a nossa almofada decorada para o Natal. Bora lá, ó, eu tô com um tecido aqui que ele não é tricoline, é misto, tá? É 60 e alguma coisa por cento algodão e o restante é sintético, ok? Ó, eu escolhi esse tom de azul, olha que lindo, ok? Ó, a medida dele tá com 87 de comprimento, aqui embaixo tá dobrado, ó. Então, ele tem 87 de comprimento por 44,5 de largura, tá? Aí, nós vamos estar usando um zíper, ó. No tamanho... De 46, tá? Aí, ó, aqui eu tenho dois botões grandes, tá? Que eu vou estar usando pra decorar. O narizinho, ó, que é um triangulinho bem pequeno, de uns 2 centímetros. E dois botões pra fazer o olho, ok? Ó, vou estar usando a canetinha da Acrilex pra fazer a boquinha. Esses pomponzinhos aqui pra decorar a volta da nossa almofada. E eu quero casear, gente, olha. E eu escolhi esse verde pro chapéuzinho e esse azul pro corpinho do nosso boneco de neve, tá? Nós vamos fazer aqui um boneco de neve, ó. Aí, aqui está as peças, ó. Vou dar a medida das peças, tá? Ó, é dois círculos. Um círculo na medida de 15 por 15 e outro na medida de 10... 10,5 por 10,5, tá? Aí, eu cortei uma vez no feltro e uma vez na manta. Os dois círculos, uma vez no feltro, eu tô na manta. O chapéuzinho também eu vou cortar no feltro e na manta, tá? Aí, aqui no caso, eu tô usando o feltro verde pro chapéuzinho. Ó, de altura ele tá com 7,5, tá? Aí, aqui em cima do chapéuzinho, ó, ele tem 5,5. Ó, de altura 7,5. Na parte de cima do chapéuzinho, 5,5. E aqui embaixo, onde arredonda, ó, tá com 11, tá? Essas são as medidas. Vou cortar na manta e no feltro, as três peças. Aí, eu cortei aqui um pedacinho de feltro vermelho, que tá na medida, vamos lá, de 36 por 3 centímetros, tá? Onde a Mari enfiou a tesoura dela? Não sei, não tá por aqui, depois eu acho. Ó, eu percebe que eu cortei assim, ó, as pontas. Fui cortando assim com a tesoura, ó. Tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, tá? Pra ficar tipo um cachecolzinho assim, em volta do pescocinho do nosso boneco de neve. Aí, a nossa cola quente, que eu vou tá usando, agulha da máquina, máquina normal e agulha de mão, ok? Então, bora lá, ó, pro passo a passo da nossa belezura de hoje. Ó, vamos lá, meninas, pro passo a passo, que é bastante detalhe. Vamos prestar aqui bastante atenção com a Mari, que dá pra vocês fazer isso aqui, que é barato pra fazer. Ó, meu tecido tá dobrado, eu vou abrir ele, ó, tá? Abrir, ó. Aí, não tá mais dobrado. Eu fiz uma marcação aqui, ó, no meio, tá? Pra mim, marcar o meio da peça. Eu vou costurar, gente, na máquina antes de casear, pra dar uma estrutura boa, pra não ficar torto. Aí, que eu vou fazer, ó, depois eu faço ali a outra ponta. Eu vou centralizar aqui o meu cachecolzinho no meio, mais ou menos aqui, é onde eu quero o pescocinho do meu boneco de neve. Ó, o círculo maior com a manta R1 eu tô usando, tá? Pra dar, assim, um volume. Aí, eu vou vir aqui bem no meio, ó, e bem aqui no meio da nossa tira aqui. Que depois a gente vai fazer isso aqui, ó, certo? Então, vamos acertar bem certinho aqui, vou alfinetar. Deixa eu pegar aqui meus alfinetes. Ó. E eu vou costurar na máquina. Além de costurar na máquina, eu tô querendo casear. Como eu já mostrei ali a linha de ponto cruz pra vocês, que eu acho que o caseado vai dar todo um charme nisso aqui. Ó. Aí, eu vou na máquina e vou passar uma costurinha bem na beiradinha, ó. Pra prender ele aqui. Passei a costurinha na parte de baixo, vou colocar aqui, ó, o rostinho do boneco de neve, ó. E vou costurar a volta dele também. Costurei a volta dele aqui, venho com o chapéuzinho, ó. Vou ter que abaixar um pouco. Porque tá muito em cima aqui, tá vendo, ó? Pro zíper. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso, tá? Agora, é a hora da gente acertar. Vamos levar ele aqui embaixo, ó. Aqui. Aí, vou alfinetar, né? Passar a costura aqui. Isso aqui vai ficar embaixo. Aí, eu venho com ele aqui, a cara que vai ser o rostinho, passo uma costurinha bem na beiradinha. Venho com o chapéuzinho que vai pegar, ó, um centímetro pra dentro da rodinha da cabecinha, ó. E passo uma costurinha na beiradinha, tá? Vou fazer esse processo e já volto com vocês, ok? Olha que chão que vai ficar! Ó, meus amor, ó. Passei a costura, ó, como ficou. Tá? Aí, agora, ó, eu tô com a minha linha azul. Aquela é a linha meada de ponto cruz, tá? Eu coloquei numa agulha grossa de costura. Não é agulha de ponto cruz, não, tá? Aí, eu vou vir com ela, vou enfiar lá embaixo, vou sair com ela aqui, ó. Porque vamos fazer o caseado, tá? Vou fazer na volta toda. Aí, eu já venho com a agulha aqui embaixo, ó. E já saio ali em cima. Vou fazer na volta toda, ó. Não dei a laçada ali, aí eu vou dar a laçada, ó. Aí, eu seguro, ó, pra cá. Com esse dedo aqui, segura a minha linha ali, ó. Venho com a agulha aqui, ó. Aí, eu vejo mais ou menos a distância que eu quero. Tá durinho pra furar, porque aqui tá feltro, manto e tecido, tá? Mas dá certo. Epa, saindo do foco da câmera. Ó, eu venho com a agulha, ó, por cima da linha. Ó. Ó, tá vendo? Estico, puxo a linha pra não ficar enrugada. Ó, mais um ponto. Tô com dois fios, trabalhando com dois fios, tá? Ó. Ó, como vai ficando. Aí, eu vou fazer isso na volta toda. Quando chegar lá no chapéuzinho, eu vou pôr a linha verde. Aquele tom que eu mostrei, mais escuro, tá? Ó. Tá? Desse jeito, eu vou caseando a volta toda. Tá? Casear aqui, aqui também no rostinho. E o chapéuzinho de verde. Aí, eu volto com vocês, ok? Ó, meus queridos caseado. Ó. Ó, como já deu vida, tá vendo? Ó, a manta, ó. R1, ela deixa fofinho. Dá uma levantada, fica lindo. Ó, caseei as peças. Só esse pedacinho que eu não caseei por causa disso, ó. Que a gente vai virar aqui, ó. Aí, não vai aparecer, tá? Agora, eu vou colocar os adereços. Vou virar aqui pra mim, ó. Deixa eu abrir aqui o tecido, ó. Ó, apareceu uma florzinha a mais. Essa florzinha, gente, Natalina, eu já tenho o passo a passo dela no canal, tá? Só que ela tá com molde maior. É só diminuir o molde. Dá uma olhadinha aí, flor de Natal. Ó, vou pôr aqui no chapéuzinho que vai dar todo um charme. A florzinha, os adereços, eu vou colar com cola quente, tá? Ó, os olhinhos. Deixa eu marcar aqui onde vai o olho. Senão, a Mari deixa... O boneco de Nelly com o olho torto. Ó. Vou colar na cola quente pra ser mais rápido. Mas os olhos, aqui, ó. Costurar aqui, dá um pontinho. Pode ser na mão, tá? Pra ficar mais preso. Os botões daqui de baixo do olhinho. Tudo pode ser costurado, tá? Eu vou colar pra ser mais rápido aqui com vocês. Ó. Um olhinho. Porque é pra mim, essa almofada, não é pra cliente. Então, se cair, eu colo de novo. Eu costuro. Mas o correto é costurar, tá? Pra ficar mais firme. Ó, vou passar cola aqui no narizinho. Eu vou colocar o narizinho de lado, tá? Que eu acho que fica melhor. Assim, ó. Ai, que lindo que tá nosso boneco de Nelly. Já vou colar a florzinha ali no chapéuzinho. Que dá todo um charme. Bastante cola, generoso. Ó. Segurar um pouquinho pra... Pra cola aderir, né? Na trama do feltro. Que daí não corre o risco de descolar. Ai, gente. Que lindo que tá ficando. Ó, aqui seria também um pontinho, tá? Mas eu vou tá... Colando pra ser mais rápido. Aqui com vocês, certo? Só vou acertar. Ó, vou colar aqui certinho, tá? E os botões aqui, fazer a boquinha. Já volto com vocês. Pra gente... Ai, vou fazer a bainha aqui, ó. Deixa eu já mostrar. Que daí eu já venho com o zíper. Ó, dos dois lados aqui do tecido, ó. Tá vendo? Eu vou fazer... Se você tiver máquina de overlock, só passa no overlock. Como eu não tenho, eu vou fazer uma bainha, tá? Ó. Dos dois lados aqui. Na largura, tá? Ó. Aí já volto com vocês. Com os adereços aqui tudo coladinho. Tá? Até já. Ó. Vamos lá, meus amores. Já fiz a bainha. Agora, nós vamos colocar o zíper, tá? Que não é nem um bicho de sete cabeças. Ó. Vou pegar o direito do meu zíper. Que é a parte que tá com o cursor. E pegar um lado aqui, ó. Dos lados que eu fiz a bainha, tá? Vou colocar, ó. Direito com direito. E vou passar uma costurinha aqui na máquina. Que é pra tá unindo. Deixar passar um pouquinho ali. Porque eu cortei o zíper um pouquinho maior do que a peça, tá? Ó. Aí eu vou tá passando uma costurinha aqui, ó. Pra unir o zíper a peça. Ó. Direito com direito, tá? Já já eu vou mostrar pra vocês o que que a gente faz quando chega aqui no cursor do zíper. Porque o pezinho da máquina, ele passa bem em cima. Aí a gente levanta o rodízio com a agulha baixada. Abre um pouquinho o zíper, ó. Tá? Pra o pezinho da máquina, não. A minha máquina é comum. Eu não troquei pezinho pra pôr o zíper, tá? Tudo comum, normal, ó. Apenas abri um pouquinho pra poder passar o pezinho da máquina. Agora eu fecho. E venho aqui até o final aqui, ó. Na largura do pezinho da máquina, tá? A costura aqui. Direito com direito. Retrocesso para começar. Para finalizar também, ó. Já costuramos um lado do zíper. Ó como é que fica. Tá vendo, ó? Aí aqui agora, a gente rebate, ó. Costurei assim, ó. Eu viro assim e vou rebater. Passar uma costurinha aqui, ó. Que é pra ficar bem acabadinho. Aí eu vou vir na largura do pezinho da máquina, que fica mais bonito, tá? E daí o pezinho da máquina vem de guia e vem bem certinho. Gente, não tem segredo colocar o zíper desse jeito, tá? É muito fácil, como vocês estão vendo aí. Não precisa ter medo de colocar o zíper, não. Que dá super certo. Ó. Tá vendo como fica bonito, ó? Já eu mostro pra vocês o avesso. E do mesmo jeito que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado. Vou mostrar. Mostrar o início pra vocês entenderem. Ó. Tá vendo que lindão que fica, ó? Ó. Fica acabado do lado avesso, certo? Aí agora, ó. Vou pegar... Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho. Pra vocês verem aqui, ó. Acho que tá dando seis aqui, né? Ó. E agora, ó. Finalizei um lado. Vou pegar meu outro lado, ó. Vai tá direito com direito o zíper. Ó. Viro aqui. Aí agora eu acerto aqui, ó. Pra ficar, ó. Certinho aqui o meu tecido. E vem com a costurinha aqui, ó. Na largura da chapinha. Igual eu fiz do outro lado, tá? Vai ficar um pouquinho longo o vídeo. Mas eu preciso mostrar pra vocês certinho essa parte. Porque eu pulo do gato aqui pra colocar o zíper, tá? Ó. Chegar aqui no cursor, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Só que daí eu vou enfiar a mão aqui dentro, ó. Eu não puxei, gente. A câmera, desculpa aí. Ó. Cheguei perto do cursor, ó. Aí eu puxo, ó. Puxo ele pra lá, pra livrar aqui do pezinho da máquina. E continua aqui, ó. Tem segredo não. Vocês vão conseguir fazer, tranquilo, tá? Ó. É que eu quero mostrar como é que nós vamos rebater aqui. Se você quiser, você pode tirar o cursor do zíper, tá? Abrir, fazer com o zíper aberto. Eu gosto de fazer assim, tá? Aí agora eu venho aqui, ó. Viro pro lado direito, ó. A peça toda pro lado direito. Ó. E vou vir aqui, ó. Igual eu fiz do outro lado, ó. Rebater a costura aqui. Vou rebater aqui e já volto com vocês pra gente fechar do lado, ok? Ó, meus amor, olha que linda que tá a nossa almofada. Olha que chão de bola. Ó, terminei aqui o zíper, ó. Esse branquinho aqui é o sabonete que eu usei pra marcar, ó. Tá vendo como fica? Agora nós vamos virar do lado avesso, ó. Tá vendo como fica o lado avesso, ó. Tudo embutido. Que maravilha. Ó, vamos virar do lado avesso. Ó, aqui tá no avesso, mas seria a frente do meu trabalho, porque o meu bonequinho de neve tá aqui. Eu quero esse zíper pras costas da almofada. Então, eu viro ele assim, ó. Tá? Eu deixo ele virado pras costas, ó. Acerto aqui, ó. Tá? Aí agora, gente, é muito simples. Ó, ficou as duas laterais abertas, certo? Estamos com a peça lá do avesso. Aí, o que que eu vou vir fazer? Vou vir passar uma costura na largura de um pezinho de máquina dos dois lados. Passei a costurinha. Se você tem overlock, passa overlock. Pronto. Tá finalizado. Se você não tem como eu, passa a costura, largura de um pezinho de máquina. Aí, pega um pedacinho de TNT, dobra aqui no meio, ó. Coloca aqui, ó. Deixa eu vir aqui que tá sem o excesso do zíper, ó. E vem com a costurinha na largura de um pezinho de máquina. Que daí vai ficar uma costurinha em cima da outra. E o TNT vai dar acabamento, tá bom? Pra não ficar desfiando quando for lavar. Olha que simples. Vou fazer essa costurinha, colocar o meu TNT e volto com vocês, tá? Ó, meus amores. Ó, como ficou, ó. Com o TNT, tá? Acabadinho, ó. Tá do lado do avesso. E agora, Mari? Como é que a gente vai virar pro lado direito? A gente vai abrir o zíper aqui, ó. Tá? Vamos abrir aqui. Ó. Vem os cantinhos certinho. Ai, que linda, gente. Que tá a nossa almofada. Minha almofada pra vocês. Ai, que show de bola. Muito linda. Ó. Tô desvirando ela. Depois eu enfio a chavinha aqui, ó. Pra acertar os cantinhos. Ó. O zíper, percebe que ficou, ó. A gente fecha aqui, ó. Ficou pras costas. Tá vendo? O lado das costas, ó. Tá vendo? Aí, do lado direito. Olha que lindeza. O nó, a nossa almofada. Gente, agora é o seguinte. Ó. Tem mais um adereço. Pensa que acabou? Acabou não. Vou lá no ferro, acertar, passar certinho. Cadê a outra? O nego frufru. Deixa eu ver onde eu pus o frufru. Ó, agora nós vamos colocar o frufru branco, ó. Bem na beiradinha, ó. Tá? Ó. Fazer o cantinho aqui. Deixa eu ver como é que tá a parte do zíper aqui. É, aqui no zíper também. Vai dar pra colocar, tá? Porque ele vem bem na beiradinha, uma costurinha. Aí, ó. Vou passar pra acertar lá no ferro. Aí, eu vou costurar o frufru, ó. Bem na beiradinha, tá? Passar uma costurinha aqui na volta toda. Bem na beiradinha com o frufru. E volto com vocês com a nossa minha almofada pronta. Lindona pra vocês, tá bom? Ai, meus amor. Ai, que orgulho de mim. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindo que ficou. Minha capa de almofada, gente. Ó, você pode pôr pro Natal. Aí, tira. Lava, guarda, tá bom? Olha que lindo. Ó, atrás como ficou. Ó, o acabamento. Ó, a costura bem na beiradinha, tá? Do frufru, ó. Olha que maravilha. Deixa eu mostrar só um detalhe pra vocês. Na hora de costurar o frufru, na parte que não tem cursor, a máquina vem legal. Dá pra costurar, tá vendo? Ó, que eu passei a costurinha. Essa costurinha aqui, ó, é do frufru, tá? Aí, o que que acontece? Do lado que tem o frufru, se eu abrir o zíper pra passar a costura, corre o risco de ficar aquela coisa feia, mal acabada. Então, eu vim com a costurinha, ó, até aqui, dei um retrocesso. Deixa eu pôr bem pertinho pra vocês verem, ó. Dei um retrocesso. Aí, deixei sem costurar esse pedaço aqui do frufru, ó, tá vendo? E dei um retrocesso aqui de início e continuei. Aí, eu vim com a agulha de mão e costurei só na parte de cima do tecido, é, o pedacinho do frufru. Aí, ó, o zíper fecha até o final, ó, lindão o acabamento. Olha que lindo! Esse foi meu projeto de hoje pra vocês, meus amores. Olha que maravilha! Tá? Vamos nos preparando aí para o Natal, pra vender, gente, muito legal pra vender, tá bom? Ó, um forte abraço, um forte beijo e até a nossa próxima arte, ok?